O presidente Jair Bolsonaro continua no terceiro e penúltimo dia de viagens a Israel. Durante esta terça ele se encontrou com empresários e também vai visitar pontos turísticos do país. Amanhã, quarta-feira, está previsto o retorno do presidente ao Brasil, que foi inclusive antecipado em duas horas para que ele consiga chegar a tempo de descansar e se planejar para a próxima quinta-feira, data em que ele terá um dia extenso de reuniões com parlamentares para tratar da reforma da Previdência. Olá, aqui em Brasília a gente segue acompanhando todos os passos sobre a reforma da Previdência. Hoje, deputados se reuniram na residência oficial do presidente da Casa, Rodrigo Maia, para discutir aí os primeiros passos na CCJ e na Comissão de Constituição e Justiça. E o presidente da CCJ, o deputado federal Felipe Franceschini, do PSL, já avisou. As mudanças no texto não devem vir agora, elas devem vir somente na Comissão Especial. Você acompanha todos esses detalhes logo mais no Repórter Nacional, às seis da tarde. Olá, eu sou a Flávia Gross e a gente está aqui na maior feira de segurança da América Latina, que acontece no Rio Centro, na zona oeste do Rio. A proposta desse evento é mostrar as novidades nas áreas de defesa e também de segurança pública para aprimorar o combate à violência e também ao crime organizado. Em quatro dias, o evento deve receber mais de 36 mil pessoas. Olá, hoje a gente veio para São Caetano do Sul conhecer a história do David Lourenço. Ele começou no boxe super pequeno, ele era criança ainda, na adolescência ele participou de diversos campeonatos, como amador, teve uma carreira muito bacana, mas em um certo momento acabou se envolvendo com drogas e se afastou do esporte. Mas desde janeiro ele voltou a treinar e agora ele se prepara para competir como profissional. Confira essa história completa hoje no Repórter Brasil, que começa às oito da noite. Olá pessoal que acompanham as redes sociais da EDC, eu sou o William do programa Estádio e às sete e meia da noite a gente vai ver aqui o que vai ser a preparação da equipe do SESI de São Paulo para o Profeu Maria Lenca, principal competição da natação brasileira. Sete e meia da noite, estádio na TV Brasil. Até lá! Sete e meia da noite.